E o governo de Cabo Verde promete erradicar o trabalho infantil, garantindo escola para todas as crianças e empoderando também as famílias. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social afirma que o fenómeno é residual, mas está na agenda a atualização dos dados e reforço de políticas da prevenção. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social admite que o trabalho infantil em Cabo Verde é um fenómeno real, mas residual. Não obstante isso, Eliso Freire diz que o governo quer que as famílias vulneráveis deixem de usar a força das crianças nos trabalhos informais. E suportando nos pilares do Plano de Ação 2021-2025, chamado Garantia da Criança, o governo promete empoderar as famílias e ter todas as crianças cabo-verdeanas nas escolas. O Cabo Verde já deu o exemplo, o ensino secundário, o ensino básico, mas é preciso trabalharmos dos 0 aos 18 anos para que as crianças não tenham espaço e tempo para trabalhar. E para isso é preciso empoderar as famílias. E o eixo fundamental disso é garantir a educação, garantir a saúde, garantir rendimento e permitir às crianças terem acesso à educação de forma gratuita para que efetivamente não haja espaço para as famílias mais vulneráveis de utilizarem as crianças como força de trabalho. A crise pandémica agudizou ainda mais a vulnerabilidade das famílias em Cabo Verde e algumas sentiram-se obrigadas a usar a mão de obra infantil em alguns trabalhos. Sobre a situação, o ministro da Família diz que o governo não está indiferente e elenca as medidas implementadas. A primeira medida que tomamos foi a criação do sistema de cuidados, alargamos a rede de cuidados, com centro de cuidados, tanto para os idosos como para crianças. Alargamos a rede de creches, fazendo com que as senhoras que vão trabalhar possam ter um lugar para colocar os filhos, mas essencialmente na questão do pré-escolar. Formamos cerca de 315 monitoras em França, criamos uma profissão de cuidadores que está a trabalhar no sentido de evitar que as crianças, desde ter realidade até completarem o ciclo que é o secundário, possam estar disponíveis para o trabalho. Sabemos que a pandemia levou muitas famílias a perderem rendimento e muitos jardins emceraram. Neste momento o governo está a reabrir, através de contratos-programas com as câmaras municipais e com as ENGs, está a reabrir todos os jardins que tinham encerrado por causa da pandemia. Elísio Freire admite que na ausência de dados não sabe classificar a dimensão do fenómeno, mas admite que o trabalho infantil em Cabo Verde existe, ainda que residual, e a atualização do Estado sobre a situação do trabalho infantil que data de 2012, o reforço da política de prevenção e fiscalização vão ser prioridades do governo.